E aqui estamos com o quadro mais querido desse canal, falando de coisas totalmente horripilantes. Por isso, não assista esse anime, pois deixa que eu te conto. Olha só, estamos de volta aqui com o deixa que eu te conto, que é pra dar risada, né, pra gente comentar aqui sobre esse anime. O anime da vez é Maioiga. Muito tempo estamos falando, Guto, assista esse anime, você vai ver que é terrível, é horripilante. Eu falava, ok, pode ser ruimzinho, mas não deve ser que nem o restante desse, né, dos outros vídeos desse quadro. Ele é pior do que todos os outros desse quadro. Possivelmente. Mas antes da gente prosseguir, Jorge, na hora que a gente vai falar de coisa ruim, vão pelo menos lembrar de uma coisa boa no dia de hoje. Uma coisa, assim, que dá um pouco de esperança, que te faz pensar um pouco mais no futuro, te faz imaginar um futuro que funcione, um futuro melhor. Claro, estamos falando da Alura. Pra você que trabalha na área da tecnologia, pra você que estuda a área da tecnologia, ou pra você que não sabe nada, mas tem interesse de entrar, a Alura é o melhor lugar. Porque é uma escola com mais de 1.300 cursos online de toda a área da tecnologia. Ah, Guto, eu quero aprender sobre programação em tal tipo de linguagem. Tem lá. Ah, Guto, eu já sei um pouco disso, eu quero melhorar. Tem lá também. Se eu quero aprender design, se eu quero aprender 3D, se eu quero aprender gestão e inovação, que por mais que pareçam que não fazem parte da área da tecnologia, fazem, influenciam bastante em todo o seu conhecimento, tem tudo lá. Uma única matrícula, novamente lembrando, você tem acesso a todos esses cursos. E pra facilitar o seu caminho, estou deixando esse link aqui na descrição, pra que você faça uma grande jornada, assim como várias outras pessoas já fizeram e tem relatos no site contando. Fora os relatos que eu pessoalmente recebo ali, sempre nas minhas sites. Então assim, quer estudar, melhorar currículo, melhorar aprendizado, melhorar o conhecimento, melhorar a cabeça, ficar com o cérebro todo certo, sabe? Conhecimento cheio de coisas que dominam o futuro, que é o presente, na verdade? Então passa lá. E vamos lá, né? O anime começa com um monte de gente dentro de um ônibus. Tem ali o organizador. O organizador tá ali com um papo que ele sempre manda uma referência meio estranha, tipo, não, vamos pra gênese da coisa. Um papo de terra prometida, que eles ali são os anjos de não sei o que. Eu falei, será que vai ter alguma ligação com isso? Não tem. É só uma coisa ali que ele fala, porque sim. Então começam a ser apresentados os personagens. Temos ali, primeiramente, o ricão. É que é aquele cara bonitão, que tá com óculos, ele diz ali a história de vida dele, que ele tem muito dinheiro, a família é muito bem de vida, tudo incrível pra ele. Só que ele quer desafiar o próprio mundo, ele não quer que as coisas venham pra mão dele, de forma de mão beijada, e por isso ele está indo pra esse lugar. Um moleque com sidecut, que só manda ali que eles têm que sobreviver, né? Você vê ali que ele tem uma pegada um pouco militarizada. Uma mina que literalmente se chama café com leite. Um loirinho ali que tem uma cara de adiota e você sabe que vive na malandragem. Um rapper, que bem... A personalidade dele é ser rapper, ao que tudo indica. E aí eles vão apresentar uma Yuna, só que existe outra Yuna dentro do ônibus, e aí na hora que eles estão discutindo quem é a Yuna real, aparece outra Yuna. Então tem três pessoas chamadas Yuna dentro daquele ônibus. E assim, eles continuam apresentando personagens por bastante tempo. Vários rostos diferentes, várias pessoas, cada um faz uma introduçãozinha. E você olha assim, são uns 20 personagens. Não tem a mínima possibilidade de que isso seja bom. Não tem a mínima relevância. Você olha assim e fala, não, não, não. Eles não vão conseguir desenvolver nenhum desses personagens, porque... Desde aí, já fico alerta. Não vai ter coisa boa aqui. E nesse momento, né, fica aí esse alerta e você... Cabe você seguir ele ou não? E aí eu tive que me aprofundar mais dentro da história, porque eu queria ver onde é que isso ia. Mas vou destacar aqui pra vocês, pra facilitar a vida, os personagens que realmente importam. Temos o protagonista, né, que ele é cara de protagonista, bobão, simples, gentil. Teoricamente, ele tá tentando fazer o bem pras pessoas ali o tempo inteiro. Ele apresenta, né, com nome. E é isso. O pessoal desconfia meio dele, porque ele é meio good guy demais. E aí tem o amigo do protagonista, que eu vou chamar aqui de metidinho, né, porque ele tem o típico arquétipo de personagem mais metido, sabe? Você olha pro protagonista, você olha pra ele e fala, não, aquele cara ali vem da família rica e ele é aquele tipo de amigo que tem uma relação, sabe? Que tem um pouquinho de... Um patamar acima, que se acha um pouquinho mais não sei o quê. Se olha, você bate o olho, sabe. Temos também a Masaki, que eu vou chamar aqui de vomitadeira. E vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, em alguns momentos, só um, dois minutos pra frente. Esse apelido vai fazer sentido. E muitos e muitos e muitos outros personagens que, né, no fim das contas nenhum deles importa. Nem esses que eu apresentei aqui. Mas eles estão ali naquele ônibus e eles começam a conversar, né, pra onde que esse ônibus está indo? Pro vilarejo Nanaki. Um vilarejo misterioso que não aparece nos mapas. É um vilarejo lendário que ninguém sabe como chega exatamente e ninguém consegue ter nenhum registro disso, porque nada fica realmente registrado sobre esse lugar. É, de certa forma, uma lenda. Mas esse organizador clama saber como chegar lá. Ele tem um certo contato que contou pra ele como é que faz as coisas e ele vai conseguir chegar. Depois disso, eles, de repente, começam a cantar a música de um hipopótamo. É, é a música de um hipopótamo. E aí a Masaki tá chorando enquanto ouve a música do hipopótamo. É uma das cenas, assim, mais inacreditáveis de todas até hoje. A viagem continua e tem um momento ali que o motorista do ônibus acaba ficando meio puto, né? Porque eles estão com esse papo, principalmente, de recomeçar. Olha só o vilarejo Nanaki, onde a gente vai recomeçar. Sua vida vai ficar pra trás e você vai criar uma nova vida nesse lugar misterioso que ninguém consegue achar. E aí o motorista fala, meu irmão do céu. Vocês estão com esse papo aí de recomeçar a vida? Vocês estão aí tudo com seus 20 e poucos anos. Eu tô aqui fodido com meus 50 anos. Com as colunas aqui, não aguenta mais nada. Acabado. Dá pra recomeçar a vida de muita forma. Não precisa ir pra um vilarejo, não sei o quê. Que tenta me dizer, é, não vou abandonar. Encara a vida de frente. Pensa nela de novo. Começa a reestruturar. Pensa com inteligência, não sei o quê. Fica puto da vida. Olha pra todo mundo e fala assim, meu irmão, vocês querem recomeçar? Vamos recomeçar todo mundo aqui então, de verdade. Primeiro buraco que eu vejo, primeira ponte que eu vejo. Eu vou jogar esse ônibus, aí quero ver que vocês vão ver o que é recomeçar de verdade. Vamos todo mundo aqui pro caralho. Vai todo mundo de uma vez só. E aí o pessoal fica puto, os caras começam a gritar no ônibus. O pessoal fica desesperado porque o cara vai jogar ônibus em algum buraco por aí. Aí vem a Massaaki, vomita em cima do motorista e resolve a situação ali. Então fica até a dica. Se você tiver um problema com o motorista que queira jogar um carro em algum lugar, vomite em cima dele. Aparentemente é essa a dica aqui do anime. Que as coisas se resolvem quando você vomita no motorista. Eles param, fazem ali um pit stop. O motorista vai limpar-se, que está sujo. E aí eles acabam encontrando o contato do organizador. Que vou chamar aqui de organizadora. E eles vão ser guiados ao vilarejo Nanaki. Ele segue em viagem, é uma névoa espessa, assim, meio Silent Hill. Aquela coisa que você não consegue enxergar. E de repente o ônibus cai em um grande barranco. Caiu no barranco. O motorista falou, meu irmão, não tem como passar. O pessoal falou, tem sim. Você vai passar, a gente vai passar. E aí caiu no barranco. Caiu no barranco, o pessoal olhou assim e falou, tá, a gente tem que seguir o caminho. E se a gente abandonar esse velho aí com o ônibus? Tá bom. Aí todo mundo concordou. Eles abandonaram o velho. Pegaram as coisas e meteram o pé. 100% de chance de morrer ali. E eles decidem abandonar o velho. Abandonaram o velho, seguiram o caminho. Deve estar perto daqui, a gente não sabe exatamente, mas deve estar perto. Então eles vão caminhando, né, pro possível vilarejo. E cara, é um personagem mais chato do que o outro. Não tem um que salva umzinho. É tudo insuportável. O moleque do cabelo, que é moleque militar. E aí tem a menina que gosta de airsoft. E aí tem não sei quem. Aí tem o casal, que é chato pra caramba. E aí tem o outro cara, que fica fazendo barulho, fica gritando. Aí tem o outro cara. Todos. Não tem. Juro, 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 juro. Eu tentei, eu me esforcei. Não tem um personagem que fala, meu Deus do céu. Bacana. Todos são chatos. Chatos de um jeito inacreditável. Então eles chegam no vilarejo. Chegaram no vilarejo. Não tem ninguém. Teoricamente, aquele é um vilarejo que as pessoas vão pra recomeçar a vida. Muita gente já foi lá e eles conseguiram essas informações por aí. Tem ninguém. Parece que é recente, né? Tem umas casas, tem construções e tal. Mas não tem absolutamente ninguém morando naquela cidade. O motorista que tinha sido abandonado voltou pro vilarejo. Ele seguiu em viagem. Porque não tinha como tirar o ônibus do buraco. Ele falou, não, vou recomeçar a minha vida também. É isso aqui. Já que vocês estavam aí com esse papo, é isso aí. Vamos seguir essa mesmo. E aí ele se une ao pessoal, né? Mas aí sumiu uma pessoa. Mistério. Grande mistério. A gente já tinha visto uma marca de uma pata de um urso antes. Uma coisa ali estranha. Sumiu uma pessoa. A pessoa que sumiu foi o rapper. Então eles ouvem uns sons, uns gritos, uns grunhidos, uns bichos selvagens estranhos. E tem um olho meio bizarro num arbusto. Deu até, assim, sinceramente, deu até um arrepiozinho. Essa é a primeira vez que eu ouvi. Que é um olho, assim, sabe? Meio realista, assim. O que que tá acontecendo aqui? Então o pessoal fica interrogando a Masaki que tava junto com o rapper, né? Quando o rapper sumiu. Tentando descobrir o que que aconteceu. Porque, né? Ela tava junto com ele nesse momento. E tem um cara, eu chamo ele de chato. Que ele é o mais chato de todos. Os primeiros episódios o cara tá falando. Falastrão. Ninguém gosta dele. Falastrão, falastrão, falastrão. Falando, 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 falando. E ele tem, sei lá, uns 30 minutos de diálogo. Somos nos episódios tudo assim, ó. Só falando, 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 falando. Chato pra caramba. Aí, beleza. Eles dividiram o pessoal, né? Dividiram alguns grupos ali pra conseguir buscar informações. Pra entender o que eles tão fazendo. Pra dividir as funções. E aí tem uma certa briga entre um cara ali. Porque ele não gostou do nome do outro sujeito. Porque ele falou, não, aquele cara chama Jack. Então ele tá tirando a atenção do meu nome aqui. E aí eles começam a tretar. E aí o Jack fica puto. Pega uma roçadeira. E dá na boca do outro mano. O mano do tapa-olho. Só que ele acaba desviando. E aí o pessoal prende o Jack. Fala, opa. Não é assim também, né? O cara pegou uma roçadeira aqui. Ia matar. Ia arrancar a cabeça do brother. E aí eles amarram o pequeno Jack. Todo mundo fica em volta fazendo a reunião. Pra ver o que vai fazer com o Jack. Porque o Jack é violento, né? Um cara que não dá pra deixar. Perde todo mundo. E aí uma das moças que tá lá fala, ó, eu conheço você, Jack. Você não é aquele cara que foi preso? Ano passado? As coisas esquentaram mais. E de repente, milagrosamente, o cara chato encontrou um lugar pra colocar o Jack. E é uma cela subterrânea. Sabe, ele achou um negócio que desce, tipo uma mina, e tem uma cela lá embaixo. E ele prende o Jack lá embaixo. Eles prendem o Jack lá embaixo. E eu tô parando pra pensar nesse momento. Fica aqui já a claridade. De que não existe razão alguma pra existir essa cela. Nem se... Não tem. Nenhum dos episódios pra frente. Agora eu tô pensando, meu Deus do céu, não tem nenhuma razão pra isso. Mas passa um tempo ali, vamos pra noite. O pessoal vai visitar o Jack na cadeia, né? A mina que já estudou com ele. O protagonista. E chega uma outra mina, né? Que tava ali por, né? Falando em executar. Ah, não. A gente tem que executar o Jack, não sei o que, não sei o que. Tem que matar o Jack. E aí eles tão andando tranquilamente. E de repente, essa mina pula no protagonista. Joga ele da ponte. Cai com ele lá embaixo no rio. E fala, eu vou te matar. Teve alguma interação deles? Não. É claro que não. Não teve nada. Fica! De repente, ela ficou meio maluca. Vou matar você, depois vou matar o Jack, não sei o que. Executar, 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 executar. É isso aqui que nós faz e é isso que tem que ser feito. Então, passa um cadáver flutuando. O cadáver do rapper. Acabou o episódio. Mistério. Mistério, 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 mistério. Então, se dividem em dois grupos. Um pessoal que quer voltar pro ônibus pra tentar fazer alguma coisa. E o pessoal que fica ali na vila. Tem gente que acha que tem que voltar, tem gente que acha que tem que continuar. E aí, eles se dividem. O pessoal que vai pro ônibus, faz ali vários mapas. Segue o mapa, tentando dar certo as coisas. E não dá muito certo, não. Nesse meio tempo, o Jack fugiu da cadeia. Vale aqui deixar claro. Eles tão andando ali. E não funciona muito bem. Eles acham um caminho, um trilho, um túnel. Um túnel lá na ponta, um trilho. Eles vão seguindo isso aqui. E lá dentro, a moça olha e tem um susto absurdo. E fala, ó. Tem um Mitsumuni gigante aqui. Mitsumuni, no caso, é o nome do protagonista. Só que ela sai horrorizada de lá, sabe? Terror, assim. Se eu estou vendo um Mitsumuni gigante. Pavor, absurdo. Floresta, nebrosa. Terror, o negócio. O protagonista tá lá, tranquilo, na vila. Fazendo as coisas dele. Seguindo a vida. E aí, você fala, ó. Enquanto isso, o velho motorista encontrou a menina. Que foi levando ele pra dentro da floresta. Ele foi seguindo a menina pra dentro da floresta. E depois, o pessoal vai investigar o velho. Fala, ó, meu irmão. Você tá caçando aí alguém? O que tá acontecendo? O que tá andando? Você tá andando aqui pelo negócio. E ele conta. Ah, a menininha que eu vi é minha filha. Meu irmão, e aí eles voltam do ônibus. Volta, o pessoal se reúne. Tem umas reuniões. O anime inteiro. Cheio de reuniões. Que não dão em nada. É um monte de conversa. De um monte de personagem. Porque todos os personagens falam. E nenhum deles quer dizer nada. E isso não anda o papo. Só que esses papos duram minutos e minutos e minutos. É completamente maçante ver aquela gente chata falar nada. Tipo reunião de condomínio. E aí tem umas tretas. Tem uma mina que fica assustada lá no meio. Ela disse que consegue enxergar os mortos. E aí ela fica assustada com o protagonista. E depois a gente acaba descobrindo que ela não consegue enxergar os mortos. Mas ela consegue enxergar quem vai morrer. E eu acho que esse é um poder que não faz tanto sentido. Porque assim... Ah, eu consigo enxergar quem vai morrer. Eu também. Todo mundo. Eu tô enxergando quem vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu consigo enxergar quem... Sim. Mas aí o pessoal prende o protagonista. Porque ele é o principal suspeito ali. O pessoal prende ele na muquia. Faz um grande plano ali. Prende ele. Joga ele na cadeia. Chega lá a mina da execução. Fala no meu irmão. A gente vai torturar esse cara aqui. Ele vai contar tudo pra gente. Ela é meio psicopata mesmo. Mas aí começou o incêndio. Começou o incêndio lá fora. E vem a Masaki pra libertar o protagonista. Ele é libertado. Ele sai. E aparece... Um pinguim gigante. Aparece um pinguim gigante. E parte do rosto dele assim... É um rosto humano. É um pouco bizarro. É um pouco bizarro. Mas... Quer dizer, é muito bizarro. E aí, meu irmão. Esse episódio... Esse episódio é obra-prima. Episódio 6. Obra-prima. Tá todo mundo espalhado, né. Eles tão correndo pro lado. Fazendo um monte de coisa. E aí... É. Tá ali a moça. Ela começa a encarar uma árvore. Por exemplo. E aí ela começa a ter desespero. Encarando uma árvore. E aí a gente vai pro flashback dela. A gente vê que ela vivia com a mãe. E que elas eram abusadas ali por um certo sacerdote. Que via lá. Fingia que era gente fina. Dava dinheiro pra elas. Mas, né. Só queria favores sexuais até da mãe dela. Muito provavelmente. Batia na menina e não sei o que. Era um cara muito filha da puta. Tan 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 tan. E aí... Uma máscara. Sabe? Uma máscara de santuário. Só que aquela bem brava. Na frente dela. Na vida real. Se aproximando dela. Uma coisa gigante. Uma coisa tenebrosa. Vindo atrás da menina. É. E nisso a gente começa a ver flashbacks. Dos outros personagens. E essas coisas que eles estão visualizando. Tem o brother, aquele brother do side cut Ele começa a enxergar uma coisa com uma textura 3D bizarra Que você fica olhando e você fala Meu Deus do céu, isso aqui é um saco Parece muito um saco Uma coisa bizarra E parece um mamilo também, parece um negócio E aí você vai Você vai pro flashback dele Cara, esse é o mais inacreditável de todos A gente vai pra história desse cara Ele passou por um período ali da vida dele Que ele ficou muito triste porque ele não foi aprovado no exército Porque ele era pequeno, principalmente Qual foi a solução dele? Eu vou dar 5 segundos pra vocês descobrirem Qual foi a solução de um cara que não conseguiu entrar no exército Queria muito porque era pequeno Eu tenho certeza que você não pensou Que ele colocou silicone na cabeça Ele colocou silicone na cabeça, cara No topo da cabeça dele Ele colocou silicone, sabe? Silicone, silicone que bota em peito E aquela coisa que ele tá visualizando É um monstro de silicone De peito, por isso que tem uma ponta ali Que parece um... Cara, o 3D disso é uma coisa inacreditável Você fala, não, 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 não Vamos lá, ele não colocou silicone Ele colocou silicone na cabeça Mas eu fiquei assim Impressionado Impressionado com a criatividade disso aqui Aí tem um outro mano que o negócio que ele tá enxergando é um trem muito bizarro Que dá risada porque ele trabalhava numa empresa Que ele precisava montar um evento ali com trem Não sei o que E aí não entregaram o trem E aí o trem tá ali na cabeça dele E eles descobrem também no jornal Eles leem um jornal assim de um tempo atrás Que a menina, a Masaki Ela tá como desaparecida de muitos anos atrás O pessoal tá procurando e ninguém sabe pra onde ela tá Então a gente tem ali a resolução pessoal, né? Percebendo que aquelas coisas que eles estavam enxergando Eram traumas que eles tinham Até que é meio óbvio aqui imaginar que o cara Que tá visualizando um silicone gigante monstruoso Vindo atrás dele Justamente porque ele tem um silicone na cabeça É um trauma muito pessoal E cada pessoa enxerga isso de uma maneira diferente Então eles se reunem em grupos Pegam ali vários instrumentos místicos Porque eles acreditam que a Masaki é uma fantasma E ela trouxe eles pra lá por conta disso E por isso eles tão passando por essa situação Reúne todo mundo Captura a menina Prende ela no negócio Começa a botar fogo Vão matar a menina De tudo quanto é forma Dizendo que ela é um fantasma E ela dizendo que não No final das contas Ela fala ó Vou contar tudo pra vocês E aí ela conta que num passado O primo dela contou pra ela sobre esse lugar E eles foram pra lá E aí o primo dela se perdeu Ele nunca achou Ela nunca achou ele de novo E por isso ela ficou por lá Ela nunca mais voltou Ela tá naquela região ali Tentando encontrar esse vilarejo E daí ela viu o pessoal conversando na internet Falando sobre ir pra lá E ela se uniu a essa excursão Mas ela não é um fantasma Ela tá procurando o filho O primo dela Ela já esteve nesse lugar Mas né Foi tudo perdido ali E ela não consegue encontrar de novo E a conclusão que eles chegam ali É que a Masaki não enxerga Nenhum tipo de monstro daqueles Porque ela não tá dodói de traumas Todo mundo ali tem muitos traumas enraizados E ela é uma pessoa que não tem E por isso ela não consegue enxergar Essas personificações Porque ela não tem nenhum grande trauma Diferente de absolutamente Todas as pessoas que estão ali Porque elas querem viver uma nova vida Apagar todo o passado Deixar tudo pra trás Irmão Só que daí vira uma putaria Sem fim Chega o velho dirigindo um ônibus O velho vem dirigindo um ônibus Muito puto E aí o amigo do protagonista Metidinho Joga o protagonista junto com a Masaki Dentro do ônibus Ele vai direto Pra dentro daquele túnel Que o pessoal se afastou Que viu o protagonista gigante Lá dentro e tal E tinha-se a hipótese também De que existiam mais vilarejos Como esse Que aquele não era o único vilarejo E quando eles atravessam o túnel Acaba se concretizando Eles atravessam o túnel Tem um recado do primo dela Numa pedra E aí eles veem O outro vilarejo E o vilarejo na NAC Não é apenas um Existe outro Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí a gente vê mais detalhes Da relação do protagonista Com o amigo dele Era aquela tipo de relação Como eu já citei antes De ter uma certa escala hierárquica O Mitidinho era amigo desse brother Porque ele fazia ele de pau mandado O Mitidinho tinha uma vida muito triste Porque os pais deles eram muito exigentes Sempre mandando nele Pra que ele faça as coisas muito certas E ele fazia esse mesmo tipo de comportamento Com o amigo O amigo tinha que seguir o que ele falava O amigo tinha que fazer as coisas Do jeito que não sei o que Tinha que não sei o que Não sei o que Então o amigo protagonista Era o fantoche do Mitidinho Por isso ele tinha uma relação muito boa Porque ele conseguia projetar Os seus traumas Dentro do seu amigo Viram a zona Que cada personagem vai pra um canto Aí o protagonista vai seguindo o pinguim O pinguim que é o trauma dele Ele vai seguindo ali Acompanha Acaba entrando na água Junto com o pinguim Não sei o que Puf Corta Depois de seguir o pinguim Ele acorda dentro de um hospital Conversando com o pai dele E aí eles conversam um pouco Sobre o trauma do protagonista Que na verdade Eu nem contei pra vocês O trauma dele Mas é que ele tinha um irmão gêmeo Ele tinha um irmão gêmeo Ele chamava um nome O Mitsubo não sei o que lá E o irmão dele chamava o Toki não sei o que lá Da Os Quantas E o irmão dele morreu num acidente E a mãe dele começou a tratar ele Pelo nome do irmão Porque ela não conseguia aceitar ali Que o irmão tinha morrido Aparentemente gostava mais do irmão Então começou a tratar ele pelo outro nome E aí ele quase praticamente Se tornou esse moleque Ele se tornou o irmão Que havia morrido Porque a família A escola E etc O pessoal tratava ele Como essa outra pessoa Mas então a gente tem aqui Esse encontro com o pai dele Que o pai dele pede desculpas Conta que não devia ter acontecido Dessa forma Não sei o que Ele entende E fala Não, não, não Tudo bem O doutor O doutor que trouxe você pra cá Vai te ajudar Não sei o que E aí ele sobe O degrau pra sair do hospital E ele encontra o rapper Lembra do rapper Que passou o cadáver dele Como se ele tivesse morrido Não Ele está vivo Mas ele não é o doutor A cena dá a entender Que ele é o doutor Mas ele conta Não, não O doutor é o É o Kamisama Ele me ajudou também Ele sabe das coisas E é isso aqui E aí os caras botam Mais um personagem De repente dentro da história É um médico Que sabe de tudo E isso vai sendo Ficar lá do velho Contando pra gente E o primo Da Masa Que lembra O primo dela Apareceu lá Pra um pessoal No meio da floresta E eles estão contando pra gente As coisas Como é que são Nanaki Que dá o nome do vilarejo Na verdade É um tipo de monstro Uma forma ali Que assume Formas diferentes De acordo com o trauma De cada um Isso é parte De cada um O trauma que você tem É uma parte que você tem Carrega com você E ali nesse vilarejo Eles tomam Uma forma física Eles conseguem se personificar E o velho Conta a história De como ele se tornou Um grande estudioso Sobre essa vila Publicou artigos Não sei o que E o moleque Fica meio surpreso Fala não Estranho Porque a gente só viu Coisa recente sobre isso Sabe? Coisa de alguns anos pra cá E o velho Desde novo Pegou um jornal Leu a matéria do velho Desde novo O velho tava lá Fazendo um monte de coisa Braba sobre o vilarejo No fim ele descobre Que o velho Não é tão velho assim Aquelas fotos que tinha No jornal ali Com o velho novo Eram três anos atrás E aí vai por água Abaixo de vez A gente descobre Que o Jack E o cara do tapa-olho Tão trabalhando pro chefe Pra chefia A chefia na verdade É uma pessoa Que tá ali fazendo tudo isso E é quem? A organizadora A organizadora Bolou tudo isso Estava trabalhando em conjunto Junto com o Jack Que ela libertou E com esse outro brother Que ele tinha se perdido Até nem citei isso Mas ele se perdeu na floresta Em algum episódio lá do começo Episódio 2 Se perdeu lá no meio E esses caras Estavam trabalhando Pra organizadora Porque a organizadora Tinha um grande plano maligno Ela era a vilã Dessa história toda Qual que era o plano dela? Fazer um Nanaki Poderosíssimo Juntar um monte de gente E descobrir quem é Que tinha um grande pavor Um grande temor ali Pra utilizar o seu coração Imerso em trevas Pra fazer um monstro poderoso E ela acaba escolhendo O Metidinho Porque o Metidinho Tem uma relação muito forte Com o protagonista E ele tá ali muito abalado Ao ver que seu amigo Não quer mais ser o seu fantoche Então ela estimula Estimula o ódio Dentro do coração do menino Até que ele personifica O medo dele De uma forma Dessa forma aqui Sim Isso é uma idosa Uma senhora Na ponta pelo menos Com as suas patas Que descem com escamas E na ponta Parece uma pata de vaca Tem ali os cascos E a véia vai andando Uma coisa sinistra 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 E os bichos vão andando em cima Eles tão caçando as pessoas Vão andando Você fala Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Nesse anime Mas as coisas se resolvem Porque quando ele chega Pra matar o protagonista Com tanto ódio Que ele tava no coração Não sei o que O protagonista explica Fala meu irmão Eu só tava querendo Me tornar mais forte Porque eu via Que você tinha problemas Na sua vida E eu sendo uma pessoa fraca Não conseguia te ajudar E aí o Metidinho Fica em choque O choque do coração dele ali Vendo que existia uma pessoa Que estava querendo ajudá-lo E aí Resolve ali O Nanaki O monstrão A véia com casco A véia com casco escamas E pra finalizar A questão dos plot twists Aqui Pra fazer menos sentido ainda A organizadora Que fez tudo isso Ela é filha do velho Sabe o velho Que sabe de tudo Ela é filha do velho E ela bolou tudo isso aqui Porque ela queria mais informações Sobre o negócio E ela queria o pai dela Sobrevivendo Porque o pai dela Teve um estresse muito grande Acabou ficando velho ali Porque o pai dela Conseguiu abandonar O medo dele Que era o Nanaki E aí Por conta disso Por consequência Acabou ficando muito velho De uma vez só E ela está tentando Fazer com que o pai Viva normalmente Não sei o que E ela envolveu Todo o restante da galera E aí Tem 30 pessoas ali Que estão praticamente morrendo Enfrentando seus medos Pesadelos Não sei o que Por conta dessa mina Você imagina Que vai ter um desfecho Um pouco Sei lá Um desfecho Um pouco mais duro Pra ela Certo? Errado Ela olha e fala Tá pessoal Tá aqui Tem gente que tá Tem muitas gentes ali Que estão sendo apagadas Da existência Porque elas não podem Ficar muito longe Do próprio medo Porque senão Eles param de existir Porque aquilo é uma parte deles E aí eles vão virando ali Só um bicho Que fica Olha só As coisas estão acontecendo Um monte de gente que tá assim E ela fala Ah pessoal É isso aí então Quem não quiser viver no vilarejo Vai embora Eu fico aqui É isso aí né Vocês tem que lidar Com esses traumas Com esses monstros aí Tá tudo de boa né É Aí o pessoal concorda E o pessoal vai embora Uma parte do pessoal O restante fica O chato fica Um monte de gente Insuportável fica lá E um monte de gente Mais insuportável ainda Vai embora Montado no ônibus Do motorista Que fez as pazes Com a filha dele Que tinha morrido Dez anos atrás E eles seguem Caminho de volta Pra casa Cantando A música do hipopótamo Isso é Maiorga A música do hipopótamo A música do hipopótamo A música do hipopótjä